Isso aí amigos, então aqui nós vamos colocar dois envelopes desse de fermento para pão Cada um tem 10 gramas Vamos colocar aqui os dois E vamos adicionar aqui o leite, o leite não precisa ser morno Leite normal mesmo Vamos colocar aqui duas colheres de óleo O leite é 100ml, viu pessoal? 100ml de leite Duas colheres de óleo Duas... dois ovos Vamos colocar aqui também meia xícara de açúcar E vamos dar uma misturada aqui Faça desse jeito pessoal, vai ficar muito bom o seu pão Agora depois que nós mexemos, nós vamos colocar aqui uma colherzinha de sobremesa de sal Duas colheres de margarina E nós vamos colocar aqui 380 gramas de batata já cozida amassadinha E você vai mexer pessoal Isso aqui é até misturar bem a batata com os outros ingredientes Pessoal, se inscreva aí no canal, dá um like, deixa um comentário Então depois que você misturou, você vai colocar a farinha A quantidade de farinha é 700 gramas de farinha Você vai misturar até o ponto que você vai conseguir misturar com a colher de pau, pessoal Até o ponto que der Aí você vai acrescentando farinha É 700 gramas de farinha Então você vai usar essa farinha todinha Agora vamos aqui colocar a mão Que não dá mais pra mexer com a colher de pau E logo, logo a gente vai colocar em cima da mesa Então vamos lá colocar aqui em cima da mesa Vamos agora salvar essa massa Não tem segredo, pessoal É bem simples Vamos salvar ela Olha aí Então vai ficar desse jeito aqui Desse jeito, pessoal, vai ficar a nossa massa Ainda vamos deixar ela descansar 30 minutos 30 minutos Se não deixar ela descansar E após 30 minutos Ela vai ficar desse tamanho, pessoal Olha Pronto Aí nós vamos fazer o que? Vamos tirar ela daqui desse recipiente E nós vamos colocar ela na mesa Vamos colocar ela na mesa E vamos cortar, pessoal Ela no meio Dividir ela no meio Só tirar um pouco do ar dela aqui Aí nós vamos dividir ela aqui no meio E cortar as coçõezinhas Pra gente fazer já As bolinhas Esse pão de batata Fica bem macio, pessoal Vocês vão ver o resultado Desde no final Fica muito bom mesmo Então você vai fazer isso aqui Faça Faça esse processo todo, pessoal E no final vai ficar assim Aí nós vamos deixar descansar também Mais 30 minutinhos E após 30 minutinhos Que ela vai ficar maior Olha como elas ficaram Bem maior, né? E nós vamos pincelar Aqui eu tenho uma gema de ovo Vamos pincelar o nosso pão tudinho Com uma pitadinha de leite só, pessoal Tira aquela pele do ovo, pessoal Pra não ficar fedendo Assim o cheiro do ovo forte, né? Não parar de chama de pitiu Então, né? Vamos levar no forno A 200 graus 30 minutinhos E o resultado é esse aqui, pessoal Olha como ficou nosso pão Sensacional Ele tá brilhosinho assim Porque eu pincelei com margarina Ele ainda tá um pouco quente Chega de estar fofinho Macio E tá saboroso O cheiro também fica espetacular Eu vou cortar porque Estão pedindo pra mim cortar os pães Então é isso aqui, pessoal Se você gostou Deixe um joinha Se inscreva no canal E deixe um comentário super da hora aí Tá certo? Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau